Salve galerinha, mais um vídeo aqui então Primeiramente, se inscreve no canal, deixa like, me segue na Twitch, Diego Sense E primeiramente galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque meus amigos pediram pra eu fazer Senão eu nem fazia Primeiramente eu mando um salve para os meus amigos Que ele chama Nassif, Guilherme, faz Brawl Soul E Luiz Felipe, aquele corno, Douglas, todo mundo Então galera, bora para o vídeo Então galera, o vídeo, todo mundo sabe galera Que estamos vivendo em um tempo difícil sobre o coronavírus E todo mundo tá querendo ajudar, principalmente as escolas E a minha escola é uma delas E na minha escola eu fiquei sabendo que tem um carro, uma saveiro na minha escola Que está trazendo, acho que alimentos para poder ajudar Nesse momento difícil de coronavírus que estamos convivendo Nesse mundo né, dia a dia E fico feliz né, porque a minha escola está ajudando Principalmente um carro top essa vez Está ajudando ao combate ao coronavírus E é isso aí galera, a minha escola está ajudando Não sei, não vi direito a foto, sei que tem alguns alimentos Parece atrás Sei lá, máscara, acho que é máscara, não sei talvez Para poder ajudar as pessoas E aí, ter um mundo melhor Entendeu? Então parabéns, colégio, equipe Tamo junto galera Se inscreve no canal, compartilha Quero ver esse vídeo bater recordes de likes Hashtag, não batei meu inscrito Quero ver compartilhando Valeu